Olá, aqui é o MP do RagdossCast, voltando a jogar com o nosso amigo Kozylek. Vamos compartilhar aqui uma partidazinha contra o que? Gringring. Ah, ele é zumbis, commander de zumbis. Bom, aqui tem um terreno, então tem como ligar. Ah, aqui tem mais terrenos, tem uma pedra de mana, ok, vai funcionar. Ah, é, então vamos equipar. O que eu quero jogar daqui? Ou Oblivion ou Dreamstone Hedron. Hum, ele tá nessas cores aqui, acho que... Isso aqui tem mais chance de gerar mana, né, do que o Oblivion Soul, então vamos assim. Ah! Até porque criaturas não funcionam muito bem contra o Gringring, né. Ele é muito forte. Qual o plano aqui? Segundo turno, Mindstone, depois se sai o Ring e depois isso aqui. Ok, vamos ler de passo. E vamos ver o que a oponente tá fazendo. Gringring 5-5-5, ele entra virado e não desvira, só que ele sacrifica uma criatura pra desvirar e colocar um marcador mais ou mais um. Quando ele ataca, ele destrói uma criatura que eu tenho e coloca o marcador mais ou mais um. É bem forte. Por isso que ele não é bom contra criatura, né. Ele já ataca destruindo meus bichos. Tem que ter um bicho indestrutível ou... Ex-proof, né. Ok, deserto, isso aqui, tanto faz. Mindstone, passamos. O oponente, pelo jeito, vai alimentar o Gringring dele com fichinhas, né. Se você tá rodando Skull Clamp, você quer fichinhas. E ele destrói o meu Kozilek com um ataque só. Vou precisar de uma das botas. Se não, não vai rolar. Ok, ele também tá rampando. Relíquia, mana volt. Mana volt vai causar dano nele já. Tanto faz aqui o terreno. Vamos de análdo da Seasip. Tá. Tá. Duas manos. Não dá pra fazer nada com essas duas manos, então a gente passa. Próximo turno, Dreamstone e Hydron. E também passamos, né. Não tem o que fazer. Mas pelo menos eu tô tranquilamente caminhando no meu ramp de... De pedra de mana, até chegar ao nível do Kozilek. Acho que eu vou baixar o Kozilek no mesmo ritmo do que o oponente vai baixar o Gringling dele. Tudo bem. Ele não consegue desvirar o mana volt agora. Ele já jogou o marcador na Relíquia da Coalizão que ele vai usar pra alguma coisa. Ok. Vou dar o resíduo pra isso aqui. Ele tem acesso agora a três manos, mais uma com Land Drop da vez. Mais um pântano. Ok. Então ele vai fazer todos os Land Drops, né. Vai comprar uma carta a mais todo turno. Por enquanto não preciso ter medo de Counter, né. Vamos lá. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dreamstone e Hydron. E vamos gerar três aqui pra baixar a esfera dos sóis. Pagando isso. Passando. Agora nós temos mana pra baixar o Kozilek no próximo turno. Se eu comprar um artefato de duas manos, uma ou duas manos eu consigo baixar e usar o Kozilek pra comprar as sete cartas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze manos. Então é o ideal, né. Que aí eu tiro o máximo valor possível do Kozilek e fico com uma diversidade grande, né. Espero ficar com uma diversidade grande de custos na mão também pra poder utilizar a habilidade dele. Como o oponente não desvirou o Mana Vault, acho que ele vai usar o Green Green agora. Não. Tá rampando ainda. Ok. Fonte azul aqui. Fica esperto pro Kozilek, mas de qualquer forma eu compro o Carter, né. O oponente tá utilizando o Mana do Relíquia. Ele virou pra gerar o marcador. Tá bom. É, não é um artefato ideal, mas de qualquer forma eu vou baixar o Kozilek. Ele vai me comprar mais cartas. Eu consigo poupar a Esfera dos Sóis nesse caso. E um terreno também. Sete, oito, nove... Ah, não vai dar pra poupar. Ah, dá pra poupar sim. Dez. Kozilek. Comprando seis cartas. Vamos ver. Custo quatro, anulo. Custo quatro, anulo. Custo sete e custo seis. Tá bom. Não dá pra pedir muito também. E é só o primeiro cast dele. Eu já tenho mana suficiente pra baixar uma segunda vez. Se ele for destruir minha Mind Stone, eu também posso sacrificá-la. Golem Meteorico. Pode destruir o Grim Grim. Pode destruir a Arena Ferexiana. O Mana Volt também. Vamos ver. Eu acho que ele não vai virar esse Mana Volt. Ainda não sei qual é a desse deck. Ele não mostrou zumbis. Ele só mostrou ramp. A carta que mais tá me incomodando é a Arena Ferexiana. Comprando duas por turno fica difícil correr contra ele. Ok. Relíquia da colisão vai trigar. Essa Skull Clamp aqui também por enquanto não fez nada. É mais uma fonte de compra de carta. Ok. Quatro mana. Cinco. Para o quê? Ok. Ele jogou o comandante dele. Tenho duas... Tenho três manos aí. Duas manos disponíveis, né? Tá bom. Vai passar? Vai passar. Não dá pra anular o Grim Grim, né? Não tenho nada de custo cinco aqui. Vamos ver. Tectonic Edge é legal? Ah. É. Ele pode achar ruim e quitar, né? Vamos primeiro fazer o seguinte. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Pro golem meteórico destruindo o Grim Grim. Eu perco uma carta de custo sete da mão, mas raramente a gente usa ela pra anular alguma coisa, né? É. Vamos tirar o Grim Grim. Vamos atacar antes de baixar terreno pra ver o que o oponente faz. Vamos lá. Ele gerou marcador, então ele não vai fazer nada. Só vai tomar doze. Ok. Eu posso destruir o terreno dele. Dá pra baixar alguma coisa? Dá pra baixar o golem zai também. Ou o staff da nin. Mas eu vou pela rota mais segura aqui, que é destruir o terreno dele. Uma, duas, três, quatro, cinco. O golem zai. Uma, duas. Girando aqui pra destruir. Pagando uma. Sobrou uma mana, mas não tenho o que fazer com ela. Eu tenho uma carta de custo quatro e uma de custo seis na mão. Então tá bom. Vamos ver o que a gente faz. E já tem o terreno também. Mana, né? Pra baixar o kozilek uma segunda vez, se for necessário. O oponente ainda tá comprando duas por turno. Só que ele vai morrer por dano de comandante, né? Mesmo que ele lide com comandante, ele tá tomando um por turno da arena e vai tomar mais três aí do meteor golem. Então, como esperado, deu pra segurar o jogo dele antes de ele começar a snowballar. É isso aí. Valeu. Vamos tentar novamente, então. Estamos contra um deck BW. Hum. Essa mão está estranha, né? Tem um terreno só, então vamos ligar. Eu gostaria de equipar, mas não dá. Só que tá melhorzinho. Vamos equipar. Isso, 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 isso. Tá bom. A questão é, primeiro turno, vamos de mana volt e power stone? Acho que sim, né? Quatro manas no segundo turno é muito bom. Eu posso jogar um manaquinho, isso aqui. Equipar, então. Tem que jogar uma carta profunda. Staff é bom. Isso aqui é legal também, já que eu só tenho duas manas. Hum. Vou jogar um manaquinho profundo. Isso aqui, vou buscar terreno. Vou jogar um manaquinho. Eu quero manter o staff. Done. O que a Tessa faz mesmo? Vamos lembrar depois. Primeiro turno, mana volt. Viramos o mana volt para power stone. Próximo turno, três manas. Isso. Busca o terreno. Baixa o terreno que eu baixo. E no turno seguinte, ou desvio isso, ou baixo o staff. Acho que dá para fazer os dois, inclusive. Só para não tomar um de dano. Três manas, isso. E aí eu passo. O que ela faz? Quatro manas, dois quartos. Se uma criatura for morrer e ativar alguma coisa, ativa duas vezes, tá? E os tokens dele tem vigilância e lifelink. Ok? Isso. Tá em coisas que fazem muitas fichas, né? Tem antífonas também. Tá bom. Humano conselheiro. Ok. Ok. Sem descarte. Sem problema. Não há o exito para isso aqui. Dessa vez não é possível pagar. Então vamos dar um não. Sim. Tomamos um. Ok. Viu uma carta de uma mana que dá para jogar. Uma, duas, três. Nem devia ter baixado o terreno, mas tudo bem. Você. Ok. Yes. Vende. Isso e isso. Passamos. E passamos. Próximo turno tem acesso a três. Três. Quatro. Cinco. Então dá para desvirar isso aqui e só. Não dá para fazer mais nada. Staff de nin, né? Ele dá um draw a mais para mim todo turno. E eu viro e dá um de dano em alguma coisa. Opa. Legal. Isso aqui morre para o staff. O deck dele, pelo jeito, é simples. É humilde. Então não vou abusar tanto não. O que a gente faz aqui? Vamos pagar quatro sim. Ok. Dá um yes. Ok. Compramos o monolito. Vale a pena baixar o monolito? Agora não, né? Melhor guardar aqui as manos. Apesar do monolito fazer a mesma coisa. Deixa eu ver, né? Vamos guardar. E... Tem mais. Passamos, né? Ah, passamos. Eu vou ficar para defender se ele quiser oferecer a troca aí. Com o filha da noite. Ele deve ter alguma utilidade para esse vínculo com a vida aí. Se não, não... Não colocaria uma carta tão... Tão simples assim. Próximo turno temos acesso a... Podemos fazer isso aqui na teixa. Acho que não vai baixar agora. Não sei se tem uma tumba antiga. Temos acesso a cinco, seis, sete, oito. Oito manos. Dá para baixar essas duas aqui. Mas eu teria que comprometer o quê? Teria que comprometer o mana volt e o monolito. Está virando mana... Não fez land drop ainda. Vamos ver. Se não fizer land drop fica difícil para ele, né? Porque eu estou avançando o meu jogo. Está pensando o que fazer. Será que ele vai oferecer a troca? Se o oponente for budget, ele vai. Está pensando. Não, não ofereceu. O que mais? Ok. Passou. Não vamos pagar. Não. Ok. End bringer. Hum... Eu ainda prefiro o staff. O staff mata isso imediatamente. Me dá um draw a mais. Eu acho que ele vai desistir se eu baixar o staff. Mas... É o que eu vou fazer. Vamos matar você. Para poder começar a atacar, né? Vamos lá então. Atacamos com isso. Assim. E passamos. Não tem mais o que fazer, não. Próximo turno... Vou ter que desvirar o mana volt. Para poder eventualmente atingir as 2 manos do cozelé. Se o oponente está passando, ele vai ter que descartar. Ele está azicado de mana. No descart a gente tem uma ideia melhor do que o deck dele está tentando fazer. Ok. Ele desistiu. Não deu para ver o que ele está tentando fazer. Mas esse são turnos bons aqui para mim, né? Ia baixar um terreno. Fazer o land drop então. Conseguir baixar o end bringer. Começar a azirar a mão. Talvez baixar o monolito também. Vamos amanhecer. Dois jogos. Dois vitórias rasas aí. Até a próxima. Valeu. Tchau.